Quando a moça do supermercado pergunta se é no crédito ou no débito, é o... Eu na escola sem fazer nada. Eu vendo que não sei nenhuma resposta da prova. Eu esperando o dinheiro da Realvore. Quando meus amigos não me chamam ProRole. Meu cachorro quando eu pego o ossinho dele. Sumiu!